Quero falar com os irmãos hoje que a família é uma obra de Deus Então hoje nós estamos encerrando o nosso mês da família E eu quero compartilhar com os irmãos esse tema A família é uma obra de Deus Você pode repetir comigo? A família é uma obra de Deus Você acredita? Acredita mesmo? Com muito louvor Então a família é uma... Mas não é somente uma obra de Deus Ela é a primeira grande instituição que foi criada sobre a face da terra Foi a primeira instituição que Deus criou Sabe qual foi a primeira instituição? Foi a família Antes da família não havia nenhuma instituição Havia a criação do mundo Mas para gerenciar o mundo, para cuidar do mundo Para abençoar o mundo Deus criou a família E ao criar a família, deu a família uma responsabilidade, uma missão muito grande Era dar continuidade à sua criação Criação O homem devia cuidar da obra de Deus Cuidar da criação de Deus E devia multiplicar-se Para que ele pudesse povoar a terra Com outras famílios Com outras famílias que fossem iguais as primeiras Iguais a primeira Para cumprir o propósito de Deus Então Deus tem um propósito para a? Diga comigo Deus tem um propósito para a família Agora acredite Deus tem um propósito para a minha família Diga aí Deus tem um propósito para a minha família Deus tem um propósito para a sua família você não apareceu do nada acidentalmente aqui você está aqui porque Deus tem um propósito para a sua família, assim como Deus tem um propósito para esta igreja, porque o propósito dele maior inclui a sua atenção e o seu cuidado com cada família, porque ele precisa de cada família para que a obra dele seja realizada conforme ele a criou no seu coração não é assim? a Bíblia diz que nós somos cooperadores de o que é um cooperador de Deus? aquele que opera juntamente com ele então Deus opera e nós cooperamos é como se ele fosse o piloto e nós somos co-pilotos trabalhamos com ele lutamos com ele, estamos na sala de comando junto com ele mas ele é o senhor da obra e nós somos seus cooperadores então Deus criou a família porque ele precisava da família para cumprir o propósito e o projeto dele sobre a face da terra então ele tem um propósito para a sua família como tem um propósito para a minha família como tem um propósito para esta família espiritual que é a família de Deus na qual nós estamos inseridos Deus tem um propósito então ele começou esse projeto lá no Gênesis veja aí Gênesis capítulo 2 verso 24 olha o que que ele falou desde o início ele criou o homem a sua imagem conforme a sua semelhança depois ele viu que o homem estava só e ele mesmo Deus disse não é bom que o homem esteja só ele sabia que a solidão não é boa companheira e ele disse assim vou criar aqui uma ajudadora uma cooperadora que esteja operando junto com você para que o cumprimento do meu propósito seja realizado de uma maneira mais fácil de uma maneira mais leve você Adão não vai fazer só eu colocarei uma ajudadora que vai ajudá-la que vai apoiá-la então quando o homem tem a missão de fazer aquilo que Deus lhe mandou fazer Deus sabe que ele precisa um apoio e o apoio mais importante é o apoio familiar porque ele disse eu vou te dar uma companheira que vai estar com você e vai ajudar você a cumprir o meu propósito ela não vai ajudar você a fazer qualquer coisa ela vai ajudar você a cumprir o propósito de então ela estará encaixada no propósito de tanto quanto você está encaixado no propósito de então não tem briga nem confusão tem união por quê? porque todos estão conscientes de que há um propósito e nós estamos convictos de que estamos encaixados nesse propósito segundo o que Deus espera em cada um de nós e o que ele fará em nós e através de nós então veja lá o que que disse Deus por isso o homem deixará sua mãe deixará seu pai deixará sua mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne esse é o texto aqui da minha palavra lá é outra versão por isso o homem deixará pai e mãe se unem a sua mulher e os dois se tornarão um só ou seja uma unidade então o casamento é uma unidade e a construção da família que procede da unidade a geração dos filhos eles vão somando e construindo a família isto é a construção de uma unidade então Deus trabalha desta maneira porque ele quer utilizar as nossas vidas para que elas possam nas mãos dele cumprir o propósito dele que é bom perfeito e agradável o que que acontece entretanto no dia a dia da vida é que esta unidade este propósito às vezes fica em segundo plano por causa de nós estarmos tão preocupados com as coisas desta vida embaraçados às vezes nas coisas desta vida às vezes trabalhando pensando e lutando com uma sabedoria restrita a essa vida e deixamos de perceber a sabedoria do alto que deveria ser aquela que nos impulsionaria a fazer as coisas segundo o coração de Deus faz sentido para vocês então meus irmãos nós temos o início da criação da família Deus disse que construiria uma família e daria essa família um projeto especial o que que aconteceu com essa família nos primeiros dias da sua existência Deus falou com essa família assim olha nós estamos aqui construir todo esse projeto entrego esse projeto nas suas mãos dou a vocês toda a autoridade toda a responsabilidade de cuidar desse jardim que eu construí para vocês vocês vão prosperar nesse jardim vocês vão se multiplicar nesse jardim será uma benção grande a presença de vocês nesse cenário que eu construí para abençoar a vida de vocês você crê que tudo que Deus fez era bom como diz na Bíblia Deus terminando as coisas diz e viu Deus que era quando ele fez o homem ele terminou de que maneira ele viu Deus que era muito bom então ele duplicou a condição de bondade que ele atribuiu às outras coisas viu Deus que era bom era bom era bom quando foi no homem viu Deus que era muito bom então Deus vê você como uma bondade Deus vê você como resultado de uma benignidade Deus vê você como algo bom como algo especial nas mãos dele criação dele ele olha para você e diz é muito bom o homem é muito bom a mulher é muito boa e então ele constrói conosco a primeira instituição e diz vocês que eu construí de uma maneira tão especial que eu chamei de muito bons vocês são responsáveis por levar avante o meu projeto e eu vou abençoar vocês e vocês terão que ter uma disciplina na vida de vocês e eu vou ensinar a vocês o caminho da disciplina para que vocês construam consistentemente com segurança eu tenho duas árvores aqui nesse jardim uma é a ciência a árvore da ciência do bem e do mal a outra é a árvore da vida para a saúde das nações vocês não podem tocar nessas árvores porque elas são exclusividade minha o dia que vocês tocarem nessas árvores vocês desobedecerem vocês terão consequências nesse dia vocês experimentarão a morte isso vocês não conhecem hoje porque vocês estão dentro da minha criação mas se vocês pela liberdade que eu dou a vocês se vocês romperem esse limite vocês vão sofrer as consequências desta incapacidade de obedecer e de respeitar os limites aí a Bíblia diz que no cenário existia uma serpente que estava por ali sem fazer nada querendo só fazer uma coisa atrapalhar a obra de Deus era isso que o diabo quer ele quer ser o antagonista o anticristo o anti né aquele que é contrário então a Bíblia chama de o adversário adversário então o diabo é o adversário do projeto de de Deus é simples assim existe no jardim existe no cenário existe no ambiente onde nós estávamos e estamos a possibilidade de uma serpente morar no seu jardim existe a possibilidade de você ser surpreendido num determinado momento por uma serpente passeando no seu quintal uma serpente passeando lá no seu jardim pode acontecer por quê? porque o diabo vosso adversário anda na casa dos outros mas não passa nem perto da sua não é assim? é assim que está na Bíblia? o diabo vosso adversário anda ao vosso redor ao redor de cada um de nós e ele anda fazendo o quê? buscando a quem possa tragar isso é coisa boa ou ruim? você quer ser tragado pelo diabo? quer passar pela guela do diabo? ninguém quer quer ir para o ventre do diabo? ninguém quer você não é uma presa do diabo mas o diabo fica ali aproveitando a oportunidade por isso que a Bíblia diz não deis lugar ao não deis lugar ao por quê? porque se você dá lugar ao diabo você cria uma legalidade para ele fazer a obra dele na sua vida é como se você dissesse pode ficar à vontade entra vem compartilhar comigo a minha intimidade aí você pode falar isso para o Espírito Santo entra vem compartilhar comigo o Senhor vem compartilhar da minha intimidade comigo mas se você fala para a pessoa errada o que é que vai acontecer? o propósito de Deus fica prejudicado na sua vida por quê? porque entrou no propósito de Deus um elemento estranho um elemento contrário um adversário então quando esse elemento entrou o que é que aconteceu? ele seduziu a mulher e disse para ela Deus falou que você não pode mexer naquilo foi assim que ele falou? olha a argumentação diabólica foi assim que ele falou? a mulher sim foi assim que ele falou sabe por que ele falou? ele falou porque ele sabe que o dia que você tocar ali você vai ser como ele você não vai precisar mais dele seus olhos vão abrir e você vai ser uma figura extraordinária quem é que não quer? quem é que não quer ser uma figura maior do que já foi até então alcançar novos patamares ter progresso prosperidade e ter os poderes que o próprio Deus tem? talvez a gente iludido poderia pensar que era capaz da gente fazer isso você acha que alguém é capaz de ter essa expectativa? vocês acham que alguém pode querer um poder tão grande e querer estar na liderança e querer não depender de ninguém nem mesmo de Deus para cuidar da sua vida sem ser incomodado em nada fazer o que quiser na hora que quiser do jeito que quiser você acha que pode? eu vou dizer para vocês que na Bíblia tem uma passagem curiosa um dia certos homens de uma localidade decidiram construir uma torre e eles queriam tocar o céu vamos construir uma torre para tocar o céu por quê? porque nós precisamos criar um nome vamos criar um nome construir uma torre que toque o céu então eles queriam fazer a conquista do céu do jeito deles achando que era possível porque o diabo enganou disse é possível você vai fazer tudo o que você quiser mas não é assim isso é engano você precisa depender de Deus nas coisas mais importantes e decisivas porque ele é que sabe a eternidade da sua vida não é você que sabe aliás você não sabe nem o dia de amanhã por isso entrega o teu caminho ao Senhor confia nele porque é ele que vai te dar liderança e direção para você para você não fazer bobagem com a sua preciosa vida e eu também aqui ninguém está fora ninguém está por fora todos nós temos que ter essa percepção que nós queremos construir nossas torres queremos construir nossos nomes queremos construir nossos castelos mas o Senhor da Glória que já disse porque vocês desobedeceram as limitações que eu coloquei para o bem de vocês vocês desobedeceram agora vocês ficaram por conta e risco acho que são muita coisa mas estão sem Deus e sem a graça e sem o poder e sem a unção do Espírito agora vocês trabalham na força do seu braço vocês não podem mais fazer menção do nome do Senhor porque agora vocês viraram as costas para o Senhor e agora vocês estão dizendo que podem construir por vocês mesmos as suas famílias as suas empresas os seus trabalhos suas vidas suas igrejas e assim sucessivamente e o Senhor olha de lá e diz olha vocês estão andando por caminhos de morte vocês vão matar vocês vão experimentar o que o diabo faz matar roubar destruir enganar então a palavra do Senhor está aí nos alertando para isso a fim de que a gente não tenha a ilusão de que a gente está habilitado para fazer melhor do que se Deus estivesse dirigindo efetivamente as nossas vidas quando você exclui Deus você excluiu o poder que vem do alto você excluiu a unção do santo do espírito então Deus criou a família e deu para ela essa oportunidade mas infelizmente ela resvalou logo no início da caminhada quantas vezes nós resvalamos na hora da nossa caminhada caminhada a dois caminhada com os filhos caminhada com a parentela falhamos falhamos porque não percebemos que nós devemos submeter nossas vidas a palavra e a instrução e a liderança do espírito porque o espírito é que nos conduz em toda a o espírito nos conduz em toda a verdade e a bíblia diz a palavra de deus é a o que é que a palavra de deus é a verdade então o espírito santo nos conduz através da palavra em toda a verdade e não somente ele nos conduz mas a bíblia diz que ele nos convence já viu isso na bíblia o espírito santo nos convence convence de que do pecado do juízo da verdade ele convence de tudo que precisa ser convencido para ajustar os nossos passos nos caminhos do senhor para nos incluir no propósito do senhor mas se nós não estamos ouvindo a voz do espírito se não estamos olhando a palavra se não estamos sendo dirigidos por ele então corre o risco de estarmos por nossa conta e risco e aí nós vamos começar a agir não pela sabedoria que desce do alto mas pela sabedoria deste mundo que infelizmente jaz no maligno então a serpente começa a ganhar espaço começa a ganhar oportunidade começa a ganhar voz e o pior começa a ser ouvida e quando a serpente começa a ser ouvida ela não vai lhe dizer nada que combine com o propósito de Deus para a sua vida vai sempre encontrar uma justificação para te desviar do caminho do senhor e nós muitas vezes nem percebemos que a nossa palavra não é nossa palavra é a reverberação da palavra da serpente por isso não permita que a serpente descida por você por outro lado não permitamos que a serpente descida por nós a bíblia diz que a natureza geme e anseia por um dia de de que acredite fale alto a natureza geme e anseia por um dia de libertação por que que a natureza geme e anseia por um dia de libertação por que porque ela se sente aprisionada por isso que os céus são os céus de Deus mas a terra deu ela aos ele deu ela aos homens então a terra foi uma dádiva de Deus para você administrar gerenciar é dele mas ele lhe deu este privilégio só que muitas vezes nós entregamos isso para o satã e o satã passa a ser o senhor daquilo que Deus colocou sobre nossa responsabilidade porque nós lhe transferimos a capacidade de dizer o que é certo o que é errado o que é bom o que é ruim e para onde nós devemos caminhar então primeira coisa é produzir uma libertação nesse espaço da natureza que está debaixo dos nossos pés então tem que expulsar o demônio expulsar o diabólico e como é que eu expulso uma tentação da minha cabeça ou a construção de um conteúdo que é contrário ao propósito de Deus eu tenho que ter a humildade para saber que eu não tenho esse poder quem tem esse poder é o Espírito do Senhor por isso que eu tenho que expulsar em nome de Jesus então em nome de Jesus que eu tenho que tirar essa construção errada e colocar uma construção divina espiritual uma construção da palavra que desce do alto que é cheia de bons frutos e só tem uma maneira de eu identificar se a nova construção está acontecendo ou não qual é a única maneira de identificar se é obra do Espírito ou se é obra da carne é pelo fruto que cada um produz qual é o fruto da carne qual é o resultado da obra da carne me ajude aí são só 22 escritos mas tem mais de 40 diga aí mais uma meia dúzia só obra da carne injúria como lacívia adultério gritaria mentira engano inveja ódio mais o que vai isso é a obra da carne e numa briga de família você vai ver muito mais obra da carne do que fruto do Espírito porque o fruto do Espírito ele te leva a concluir com conhecimento entendimento bom senso porque amor domínio próprio temperança fé confiança alegria né longa animidade temperança isso é o fruto do Espírito se a gente está no meio de uma discussão a gente pode ver se é obra do Espírito mas também a gente pode ver se é fruto da carne se for fruto da carne para e puxar vida isso aqui é o que a palavra diz que aconteceria é é cheiro de morte é cheiro de destruição então eu tenho que expulsar essa carnalidade e tenho que me revestir do Espírito me vestir do novo homem então Deus construiu a família mas a família passou por esse desalento lá no início e hoje a família sente as consequências dessa natureza que sofre as famílias sofrem os desentendimentos acontecem as separações os divórcios os desentendimentos as frustrações as expectativas frustradas eu não sei nem como que eu vou desenhar um corolário mas você sabe na sua própria família você sabe o que é problema na família do outro também o outro sabe não precisa nem a gente ficar dizendo umas das outras não porque cada um sabe onde é que o sapato aperta cada um sabe onde é que a coisa está estreita onde é que o caminho está apertado por quê? porque muitas vezes nós optamos por resolver as nossas questões com a obra da carne e não com o fruto do espírito então essa caminhada vai se dando e nós vamos vendo o propósito de Deus aqui e acolá deixado de lado e a sedução diabólica ocupando o espaço e ocupa na sociedade e ocupa em todo canto então em terceiro lugar que nós devemos fazer ter consciência de que nós temos uma família que está comprometida com o propósito de de Deus nós dissemos aqui Deus tem um propósito para a família e depois Deus tem um propósito para a nossa família Deus tem um propósito para a minha família então eu sou responsável não pela família de todo mundo mas eu sou responsável pela minha família por quê? porque a minha família é responsabilidade minha Deus me colocou lá para ser o cabeça daquele negócio colocou a minha esposa para ser ajudadora e colocou todos nós para educar os nossos filhos no caminho que eles devem andar para que até quando eles se envelhecerem eles não se desviem do caminho por isso que eles vão honrar pai e mãe e honrando pai e mãe eles vão se habilitar para ter longa vida e tudo vai bem com eles eles têm um caminho de prosperidade honra teu pai e tua mãe para que tudo lhe vá bem e se prolonguem seus dias sobre a terra uma família unida produz isso vai gerar isso vai construir isso ah mas está difícil mas difícil não quer dizer impossível difícil quer dizer que nós vamos ter que vencer obstáculos vamos ter que vencer situações vamos ter que orar mais vamos ter que interceder mais vamos ter que estar mais perto deles vamos ter que estar conversando com eles vamos estar demonstrando pelo nosso testemunho enfim nós precisamos ser a voz de Deus dentro dos nossos lares se não formos isso nossos lares serão talvez desertos e nós não perceberemos que aquilo que Deus criou para ser uma bênção acaba sendo um problema vou falar uma ilustração para vocês não sei quantas pessoas já viram falar num automóvel que existiu no Brasil há muitos anos atrás chama Renault Dauphine quem já viu? e quem já viu Renault Gordini quem já viu? já viu? então você sabe o Renault Dauphine só tinha três marchas tinha uma suspensão muito ruim abria as rodinhas da frente era um complicador eu estava muito interessado em pedir a Deus eu estava no começo da minha vida os primeiros meses do meu trabalho queriam comprar um Dauphine era um carro baratinho aí eu pedi a Deus se eu vou comprar um Dauphine aí eu comprei o Dauphine comecei a andar no Dauphine a roda abria a marcha emperrava aí eu comecei a olhar para aquele Dauphine não como uma bênção que eu pedi a Deus mas como um problema que Deus arranjou para mim aí eu queria culpar Deus porque ele me deu o carro ruim não eu que não tinha capacidade de escolher não tinha condições de fazer fiz a coisa errada depois que era arranjar um responsável depois eu sofri as consequências de ter um Renault Dauphine aprendi não quero mais Renault Dauphine agora já nem existe mais mas se existisse eu não ia querer a menos que eu tivesse convencido de que Deus tinha feito uma transformação tão grande nele que ele agora era confiável a mesma coisa a gente se Deus fizer uma visitação na gente fizer uma transformação na gente equipar a gente para ser homem e mulher segundo o coração de Deus para ser filhos segundo o coração de Deus porque na casa de Gessé não foi o Gessé que foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel não foi o Gessé quem foi? o filho do Gessé então Deus vai escolher às vezes não é você não é o seu filho é a sua filha por quê? porque ele quer escolher aquele que é segundo o coração dele e na nossa família ele vai encontrar alguém pode ser a gente no sentido que nós estamos construindo a família mas pode ser um filho que vai ser um líder que vai estar aqui que vai ser um professor de escola dominical que vai fazer alguma coisa especial então Deus sabe com quem que ele vai contar mas nós somos co-operadores se a gente não fizer a parte da gente vai dificultar o trabalho de Deus por quê? porque nós estaremos conduzindo por caminhos contrários à vontade de Deus e caminhos contrários à vontade de Deus não contam com a presença de Deus a não ser para nos exortar e para nos resgatar e para nos convencer de sair de lá faz sentido meus irmãos? então para terminar isso aqui eu gostaria de dizer que Deus está tão interessado nas nossas famílias que ele quer restaurar ele quer recuperar ele quer abençoar e quando as coisas não tem mais jeito não tem a gente tem que entender que a gente perdeu aquela oportunidade que passou pela gente há muitos anos atrás eu estava ainda lá no Rio uma senhora crente ela sofreu um acidente e perdeu um braço quando ela perdeu o braço eu tinha uma visão pastoral lá que era meu trabalho lá naquele momento conversando com ela eu não me conformo com a perda desse braço eu não me conformo ela dizia aí eu falei mas está difícil a menos que Deus faça nascer um outro braço a senhora vai ter que se adaptar a uma vida sem esse braço mas eu não me conformo então a senhora marque uma data dessa não conformação até o momento que a senhora entenda que aconteceu um acidente com a senhora e esse acidente teve consequências a senhora está com uma falta de um braço esse braço acabou ele não existe mais a senhora pode botar uma prótese a senhora pode fazer o que a senhora quiser mas o braço não mas eu sinto que eu tenho esse braço essa dor fantasma acontece com todo mundo tira um pedaço do corpo você vai sentir como se o pedaço estivesse lá é a sua memória que ainda registra a existência daquele membro embora ele não exista mais mas a verdade é que a senhora perdeu algo e a senhora agora tem que realizar a sua perda entender essa perda e agora a senhora precisa junto com Deus criar agora uma nova parceria para a reconstrução dessa situação provavelmente não é a reconstrução do braço embora eu não tenha dúvida que se Deus quiser botar um braço novo ele pode botar mas teoricamente o que a gente percebe é que a gente tem que saber lidar com as perdas da vida lidar com as coisas que a gente não pode dominar nem administrar a não ser que a gente entenda com Deus a maneira como nós vamos superar aquela falta aquela falha e foi assim que passados os meses ela conseguiu superar tornou-se uma pessoa saudável feliz e alegre sem um braço mas ela tinha agora um motivo para viver e construiu a sua vida avançou porque entendeu que ao longo da vida aconteceu coisas aconteceram coisas e aquela situação aconteceu na vida dela e ela precisava superar aquela perda né às vezes morre um ente querido você precisa superar aquela perda não quer dizer que a perda não existiu mas quer dizer que em existindo a gente precisa da graça de Deus do poder de Deus para superar aquilo que a gente perdeu às vezes as famílias se perdem casamentos se perdem e a gente tem que entender que se perdeu por nossa responsabilidade de não saber andar dentro dos propósitos de Deus isso aí a gente tem que ter essa consciência não pode culpar Deus porque a gente não teve habilidade ou competência para resolver mas a gente precisa entender que se acabou Deus também sempre vai dizer que a gente pode em algum momento dar um passo seguinte superando aquela destruição colocando no lugar daquela destruição uma percepção de fé e com humildade pedir a Deus que nos restaure daquelas situações dentro da qual nós caímos ou dentro da qual nós sofremos isso é importante que a gente entenda que Deus ele não quer nos afundar mais do que nós já nos afundamos por isso que a Bíblia diz se nós nos arrependermos sinceramente e se nos voltarmos para ele ele é grandioso em perdoar e estará nossas feridas por isso que os que de madrugada me buscam me encontrarão não é assim buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração então a construção da família é importante e se nós estamos inteiros na construção não deixe ficar pela metade não deixe o rompimento acontecer não deixe a coisa se acabar porque depois é mais difícil você ter que se acostumar com a falta do que você está agora preparado para evitar a queda evitar a ruptura evitar o que é ruim então é muito importante que num mês da família a gente pare para pensar senhor que caminho devo seguir e aí Deus vai organizando vai como é que é o hino vai abrindo o caminho tirando os espinhos né fazendo uma opção de coisa para dizer sua hora chegou não é assim para terminar então já vimos que é possível acontecer um momento de você ter que parar para refletir restaurar se já quebrou é pedir a Deus que cure a ferida da quebra e tocar a vida para frente mas independentemente disso eu quero dizer para você que o propósito de Deus continua independente do tropeço que você tem aqui o acular o propósito de Deus continua inalterado então você pode a qualquer momento olhar o propósito de Deus e se encaixar nele e dizer senhor não era assim mas agora vai ser assim caí aprendi agora eu vou seguir o rumo da tua santa e bendita palavra teu espírito vai me abençoar se você fizer isso sabe o que vai acontecer com você sinceramente sabe o que vai acontecer com você se você adivinhar adivinhar não é nem que a Bíblia não pode adivinhar né é coisa do diabo lá não pode adivinhar mas sabe o que vai acontecer com você é bíblico sabe no fim de todas as coisas sabe o que vai acontecer a Bíblia diz que vai ter uma celebração de um grande casamento no céu o cordeiro e a noiva e os filhos serão como as bênçãos do Senhor somos nós então vai haver uma celebração grande no céu a celebração de um casamento a celebração de uma de uma união eterna familiar onde teremos o Senhor e nós seremos ovelhas do seu pastoreio então lá no céu vai ter um casamento vai ser um casamento perfeito sabe por quê? porque naquele dia sabe o que Deus vai fazer? Ele vai liberar a árvore da vida que está plantada no meio da praça e é para a saúde das nações naquele dia você terá saúde absoluta porque naquele dia Deus te dará aquilo que você perdeu por desobediência cabeça dura coração duro mas Deus tem caminhos bons portanto ouçamos a palavra do Senhor e façamos da palavra do Senhor o norte da nossa vida e construamos as nossas famílias de modo que elas possam glorificar a Deus e possam ser benção nas nossas vidas e não um problema ou fardo que cada um carrega mas que seja uma alegria uma benção uma vitória amém